Vocês chegam no Descomplicando a Moda. Aqui a gente fala sobre história da moda, a gente analisa desfiles, tendências e hoje vamos falar algumas curiosidades de Christian Dior, o homem que criou o New Look. Christian Dior nasceu em Grã-Vilha, em uma casa rosada chamada Le Hams. Le Hams significa compasso rosa. Hoje, essa casa é um museu. A cidade de Grã-Vilha fica bem às margens do Canal da Mancha, ou seja, da Casa de Dior. Ele avistava o Canal da Mancha. Que, para ser sincero, apesar das fotos em azul, em geral é bem cinza. A mãe de Dior adorava flores e ele amava sua mãe. Na casa tinha um jardim lindo e tem até hoje, com roseiras, com hortências. A mãe de Dior adorava flores, adorava seu jardim e Dior amava sua mãe. E aí ele pensava que queria ser arquiteto-paisagista. Durante o período da Primeira Guerra, Dior e seus pais vão para Paris. Terminada a guerra, eles voltam para Normandia. Afinal, Grã-Vilha é na Normandia. O tempo foi passando. O pai de Dior, que era negociante de bebidas destiladas, ele tinha até a sua própria fábrica de bebidas destiladas, queria que Dior fosse diplomata. O rapaz não queria nada disso. Mas aí ele mandou Dior para Paris para estudar. E o que Dior fez? Sempre com um senso estético super aguçado, ele falou para o pai, eu quero uma galeria de arte. E assim, o pai dele abriu uma galeria de arte para ele. Os negócios foram indo mal. E o pai foi à falência. Dior também, por sua vez, fez excelentes amizades, mas sua galeria de arte também não foi lá às mil maravilhas. Veio a Segunda Guerra Mundial. Como eu falei, Dior era muito bom para desenhar, para criar. Ele logo fez amizade com alguns artistas, com alguns pintores, e ele começou a desenhar croquis. Naquela época, era muito comum, como é até hoje, nas grandes mesons, que os modelos viessem desenhados em croquis. Então, ele ofereceu o seu serviço a algumas casas de moda. De fato, no final dos anos 30, um pouquinho antes da guerra, ele conseguiu emplacar algumas de suas criações, alguns de seus croquis, para casas como Schiaparelli, Balenciaga, Minariti. e aí ele foi aprendendo. Em 1938, Dior consegue uma colocação no ateliê de Robert Piguet. E lá, ele vai assinar três coleções. Aí, vem a guerra. É bem verdade que durante a guerra, algumas mesons conseguiram continuar trabalhando. Por que isso, se era guerra, trabalhar para nazista? Isso realmente aconteceu porque era uma forma de resistência. Continuar trabalhando era uma forma de continuar mantendo seus funcionários e, claro, ajudar algumas famílias a não serem pegas pelos nazistas. Então, muitas vezes, a gente tem esse lado assim, poxa, mas ele desenhou para nazista? Peraí, mas tem outro lado da moeda? Existia todo um processo de resistência. Vale a gente comentar que na França a resistência foi muito forte. Em 1942, durante esse período, Christian Dior e Pierre Balmain serão assistentes de Lucien Lelon. Lucien Lelon, nessa época, era o presidente da Chambre Sindicale de la Moda, a Câmara Sindical da Moda e era ele que negociava essa possibilidade das mesões continuarem abertas para que a moda continuasse francesa e que a França não perdesse o status de quem dita a moda. Também, esse era um outro ponto muito importante. Dior desenhava seus croquis a lápis. Os croquis eram diferentes daqueles de Yves Saint Laurent que a gente já viu que vem com todos os detalhes. Não, os croquis de Dior serviam de base. essa base era feita alinhavada no tecido que eles fazem mesmo, um algodão branco que eles chamam de toalha e aí então era levado para ele ver e nesse primeiro nessa primeira prova ele fazia as mudanças. Muitas vezes ele pegava já o próprio tecido e fazia ali as mudanças um decote uma prega um detalhamento assim para fazer um drapeado essas eram as mudanças pedir para aumentar a manga apertar a manga subir a manga esse tipo de coisa que vocês às vezes ficam perguntando ou pensando quais eram essas mudanças eram essas cada vestido cada modelo casaco cada modelo de Dior recebia um nome então como a gente tem a bonne conduite como bom tinha vários nomes Zephir Zair tinha vários nomes muito quando a gente pensa assim Dior New Look Dior revolucionou a moda não foi bem assim o que revolucionou a moda foi a guerra que trouxe vários materiais novos que inovou em mulher usar uma coisa um pouco mais como uniforme subir bainha para poder caminhar melhor ter fendas usar algumas roupas com uma carinha assim um caráter mais masculino por causa dos uniformes de novo inovar nos cabelos nos turbantes coisa e tal o que Dior fez foi um retorno aos bons costumes tanto é que ele vai fazer um ABC da moda um ABC do estilo eu já comentei no vídeo da Dior você ainda não assistiu o vídeo da Dior você tem que assistir porque esse vídeo é um complemento como eu falei são umas curiosidades que você precisa saber de fato Dior gente vai fazer um pequeno dicionário da moda onde ele vai ditar tudo aquilo que uma mulher precisa saber de estilo de cabelo bolsa para ser a representante da feminilidade dessa mulher bem vestida dessa mulher que comunica a elegância francesa ou seja como eu falei é um retorno aos bons costumes porque a mulher Dior ela não vai conversar muito bem com aquela mulher independente que começou a trabalhar na 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 carona do Dior entra a Edith Head How to Dress for Success que aí vai falar já o outro lado para você a editora a Edith Head era editora da Harper's Bazaar ela vai falar para ser uma mulher de sucesso essa tem uma guia da elegância da Geneviève Antoine de Rio também muito usado nos anos 50 os anos 50 vai ter todo esse essa gama de gramática da feminilidade e bom comportamento visando o que? Casar ter filhos que afinal era o que você queria depois da guerra como eu já comentei terminou a guerra a escassez de homem é grande e a necessidade de se formar uma família é enorme a loja número 30 da Vene Montaigne que é onde é a Maison Dior é o prédio lá não é somente a loja lá funcionava também os ateliês os ateliês de corte de costura as salas de 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 prova e o escritório do próprio Dior então lá era para lá que iam as modelos as manequins todo mundo trabalhava no mesmo lugar essa foto aqui olha tá vendo gente o Dior como a modelo como a manequim ele as manequins adoravam o Dior ele era muito respeitoso e sempre fazia elogios todos os depoimentos que eu pesquisei sempre falam isso falavam que viam nele assim um pai uma pessoa da família e ele tratava assim ele fazia as refeições o almoço com elas e muitas vezes ele usava a famosa varinha na hora de fazer as mudanças nos 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 vestidos nas provas dos vestidos por quê? não é muita gente fala ele tinha nojo de mulher não é nada disso é porque ele sempre era acompanhado por pelo menos três outras pessoas a sua assessora a sua secretária e aí a gente tinha a pessoa que estava fazendo a roupa a costureira tinha também aquela que era a assistente da costureira muitas vezes a pessoa responsável pelo corte então era muita muita gente numa sala só se ele ficasse na frente a outra que estivesse atrás dele não veria o detalhe para isso ele usava a tal varinha aqui a gente está vendo ele está mostrando e colocando um colar olha a quantidade de acessório porque o pescoço era um ponto importantíssimo na hora do Dior montar o look então é sempre bom quando a gente for olhar assim toda essa parte de história dos modelos do Dior a gente olhar essa parte do corpo ele vai trabalhar muito essa questão do decote para deixar o pescoço ele achava que alongava a silhueta e deveria ser colocado a mostra chapéus sempre os modelos que o Cristian Dior lançava eram sempre acompanhados de chapéus feitos pela própria Maison Dior então era bom que a pessoa já podia comprar assim o look completo porque também ele oferecia os sapatos o Dior dizia que um look um modelo sem chapéu estava incompleto uma mulher que fosse sair com uma criação sua sem o chapéu estava incompleto e ele analisava um modelo um look de cima para baixo assim ele fazia leitura ele não fazia leitura dos sapatos para o alto ele analisava do chapéu para baixo segundo Dior a primeira coisa que uma mulher deve pensar na hora de se vestir é a sua silhueta muitas vezes não aquela que ela tem mas sim aquela que ela quer obter por meio da roupa que ela for vestir fato é que o famoso taier bar para criar aquela aquele aquele levantado assim que ele tem aquela básica por dentro ele tem como se fosse uns croissants forrados de enchimento que ficavam aqui fino na cintura e aí os croissants de enchimento faziam com que a básica não saísse do lugar básica é aquela partezinha mais levantada do taier bar visualizou qual é o taier bar tipo esse aqui olha do new look essa parte altinha aqui que a gente está vendo tinha um enchimento por baixo ajudando uns truques de costura e da alta costura que a gente acha que é do passado mas até hoje até a rainha da Inglaterra usa uns truquezinhos assim pronto Dior tinha modelos com silhuetas diferentes com cabelos diferentes com formato de rosto diferente altura diferente idade diferente porque chegava cliente batia o olho chama fulana chama não sei quem mas a modelo que ele amou mesmo foi a Victoire uma mulher que ele criou que ele criou como uma personagem perfeita para realmente ser assim hoje seria a embaixatriz da marca dele a Egeri quando a gente fala de silhueta eu acho que essa foto aqui é muito perfeita para explicar olha a varinha porque aí ele chegava ao ponto assim certo forma certeira sem ter nenhum outro obstáculo para mostrar e aqui ele está justamente na Sorbonne quando ele vai a Sorbonne falar sobre moda silhueta o comprimento ideal alongar a figura feminilidade coisas desse tipo que o Dior discursava ele dava nome às suas modelos como assim ah se ele não gostava do nome da modelo como era o caso da Jean Donway Jean Donway isso ele era a English Rose do Dior a Rosa Inglesa do Dior e sabe como ele a chamava e aí a gente vai vendo as fotos Carolina ele chamava ela de Carolina René era clássica René era maravilhosa ah eu tinha depois você mostra a foto da René aqui olha a gente vê como existe até hoje muitas vezes a gente pensa as vendedoras de preto as vendedoras a modelo e aquela que anotava todos os nomes dos modelos que tinham sido desfilados depois do desfile as clientes eram atendidas pelas vendedoras e diziam qual modelo elas tinham gostado mais as modelos as modelos chegavam no prédio de manhã mas elas eram realmente chamadas ao trabalho de duas às cinco da tarde de duas às cinco da tarde elas tinham de estar prontinhas na época do Dior ele era o único a pagar hora extra é povo achava que acho que até hoje é bem difícil as pessoas pagarem hora extra mas ele era o único a pagar hora extra René era modelo clássica Odile Odile foi recrutada pelo próprio Dior em um elevador ela estava eles se encontraram no elevador ela estava indo a um outro andar nesse prédio e ela ia fazer um teste para trabalhar em uma outra casa de costura e ele falou não, não, não não, não está aqui você vai trabalhar para mim ela adorou porque ele tinha a fama de pagar muito bem tratar muito bem pagar hora extra aí um belo dia tem essa história sensacional ele vai dar um vestido para ela desfilar ela coloca o vestido porque os desfiles aconteciam na Maison Dior pensa bem pessoas como a duquesa de Windsor chegava a tarde ia lá passava sentava não é que ela ia ficar vendo o modelo em cabide gente abre aí vai chover a arara não, não era o caso mandava vir a modelo a modelo desfilava para ela era assim aí disse que ele escolheu um modelo deu para essa odilha desfilar quando ele olhou para a maniquim ela estava tão bonita ele falou tira põe na outra pessoa mas porque você estava bonita demais as pessoas não tem que ver você as pessoas tem que ver a minha criação já pensou a ideia era que vissem o vestido a criação dele caminhando e no movimento certo e não que vissem a modelo ah e por falar em odilha odilha é a que tinha o pezinho trinta e cinco estreito era ela que testava e era modelo de prova para monsieur vivier roger vivier o sapateiro chegava lá e era a odilha que provava todos os modelos Christian Dior era adorado pelas modelos porque toda vez que elas viajavam elas ganhavam cada uma tinha sua malinha com o seu enxoval todinho Dior elas ganhavam os casacos e se elas pusessem o narizinho fora do quarto elas tinham de estar de todas vestidas de Dior era como se fossem embaixatrizes da marca era um acontecimento e a gente tem de lembrar que o Dior ia sim com suas modelos sua comitiva desfilar em Londres essas coisas aconteciam cada modelo tinha sua própria camareira você já pensou cada uma tinha quem ajudasse a se vestir era muito luxuoso mas eu falo no Dior que eu não vou repetir aqui pra você assistir de novo se você não se lembra ou assistir pela primeira vez qual era realmente o retorno financeiro dessa marca aí vocês vão entender essas curiosidades que eu estou contando nos anos 50 uma vida de modelo não era assim muito fácil as modelos não eram muito bem vistas as pessoas confundiam e uma menina considerada correta era podia ser vista como modelo então as que eram realmente o grande momento do dia delas era ir trabalhar e aí elas raramente saiam à noite à noite elas ficavam em casa então o momento social também acontecia na casa Dior essa necessidade de ser perfeitinha bonitinha educadinha eu estou falando assim de uma forma meio pejorativa porque era muita exigência era muito forte tanto é que depois a gente vai ver toda uma rebeldia com os anos 60 mas nesse momento dos anos 50 essa necessidade de ter um comportamento exemplar vai ser refletida até mesmo nos modelos tanto é que o primeiro modelo do Yves Saint Laurent para a Maison Dior quando ele assume chama justamente o vestido se chama Bon Conduita Boa Conduta e esse vestido ele vendeu nove mil modelos nove mil exemplares unidades para vocês verem como era importante porque evidentemente se o vestido tinha nome isso é um valor agregado quando o Dior morre na Itália ele ele estava na Itália de férias todas as modelos recebem a informação de que era para ir até a Maison todas recebem o casaco preto da Maison e pede-se para que continuem indo para a Maison todos os dias após passada lá aquela semana de luta mesmo sem ter a figura presente logo é anunciado Yves Saint Laurent e diz e elas são avisadas porque o Yves Saint Laurent era jovem da idade de muitas delas e aí diz que a partir de então ele deixa de ser coleguinha a partir de então ele deve ser tratado por Monsieur os anos 50 foram cheios de dessas esses artifícios dessas boas maneiras dessas posturas de tratamento que prezavam a feminilidade a o esse toda essa forma gentil alegre porque tinha de ser alegre essa forma gentil da mulher como se trouxesse recuperasse uma mulher aquela mulher de família você gostou? você gostaria de saber um pouquinho mais sobre a elegância dos anos 50? comenta aqui embaixo TT me conta quem sabe a gente faz um vídeo sobre isso vai deixando seu like é inscrito no canal? se inscreva compartilhe com os amigos eu conto com você aqui pra mais um Descomplicando a Moda e todos os dias estamos lá no Instagram Descomplicando a Moda underline oficial um beijo Amazon B e o a B o Legenda Adriana Zanotto